Essa é nossa, viu? Esse teu beijo pé de cana, com gostinho de brama Pra teu fim de semana vai me procurar Esse teu beijo pé de cana, com gostinho de brama Senta duas garrafas de me agarrar Esse teu beijo pé de cana, com gostinho de brama Pra teu fim de semana vai me procurar Esse teu beijo pé de cana, com gostinho de brama Senta duas garrafas de me agarrar E quem sou eu pra recusar? Fui mal de saudade Receita perfeita pra quem te amar e não tem coragem Pela minha experiência é mais que o normal Sua língua na bebida carência ativa me chama no grau Olha aí o futuro, dando pé no passado É mais um episódio desse amor embriagado Esse teu beijo pede cana, com gostinho de brama Pra teu fim de semana vai me procurar Esse teu beijo pede cana, com gostinho de brama Sem dar duas garrafas de me agarrar Esse teu beijo pede cana, com gostinho de brama Pra teu fim de semana vai me procurar Esse teu beijo pede cana, com gostinho de brama Sem dar duas garrafas de me agarrar E quem sou eu pra recusar? E quem sou eu pra recusar? E quem sou eu pra recusar? Portal Tua Rocha Portal Tua Rocha Sem sentimento Faz tempo, já ia te contar agora Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar, não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance, porque eu sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Tantas vezes Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo, já ia te contar agora Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar, não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance, porque eu sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Espera, não é o que você tá pensando Eu sou teu fogo, pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor E aí a paixão E aí a paixão toma conta Eu sou teu fogo, pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Eu sou teu fogo, pra fazer amor Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho o seu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu Meu coração é todo de vocês Assume a gente aí, vida É, tô te avisando Não acredito que cê vai pagar pra ver É, vai vacilando Não imagino o quanto você vai perder Eu quero ver você sair da minha vida Quando cê descobrir que seu amor sou eu Eu quero ver você sair sem despedida Sabendo que seu coração ainda é meu Vem me amar Vem me amar Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor Vai durar pra sempre Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor Vai durar pra sempre É, tô te avisando Não acredito que cê vai pagar pra ver É, vai vacilando Não imagino o quanto você vai perder Eu quero ver Eu quero ver você sair da minha vida Quando cê descobrir que seu amor sou eu Eu quero ver você sair sem despedida Sabendo que seu coração ainda é meu Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor Vai durar pra sempre Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor Vai durar pra sempre Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor Vai durar pra sempre Vem me amar Vai durar pra sempre Vem me amar Vai lá comigo, bebê E as me ferrandes Os teus pais vão me aceder em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já fui, deu pra mim E eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou gostar de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Vem cá 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 Tchau, tchau, tchau Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim e eu vou meter louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteira e vou gritar pra todos Vem cá para essa noite 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 Essa noite, essa noite Eu tô solteira e vou gritar pra todos Quanto é que cê vai perceber que eu não tenho pra dizer Te quero ao meu lado, eu sei Que a minha forma não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver E as me ferram antes Portão, tua rocha Quanto é que cê vai perceber que eu não tenho pra dizer Te quero ao meu lado, eu sei Que a minha forma não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quanto é que cê vai perceber que eu não tenho pra dizer Te quero ao meu lado, eu sei Que a minha forma não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Toda noite eu durmo olhando a sua foto Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Com a água do mar Água do mar Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Tão difícil de separar E quando isso acontecer E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar E quando isso acontecer É um momento mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão E ninguém foi lá naquele bar Colocaram a boca na sua boca e te obrigaram a beijar E eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você sempre inocente Mente que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você sempre inocente Mente que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair E ninguém foi lá naquele bar Colocaram a boca na sua boca e te obrigaram a beijar E eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você sempre inocente Mente que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada Beijo estriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com o seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, dentro em outra cama Só pra você ter certeza que eu sou A mulher mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo estriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com o seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, dentro em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me troca, beija outra boca Vai, me troca, beija outra boca Só pra você ter certeza que eu sou A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta E tá Portal do Arrocha No descanso, a gente não tem um caso mais Seu descanso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz Célula tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Não vou negar que eu não tô feliz Célula tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser o que ignora do que o que procura Que eu não te devo Não é da sua conta Onde eu ando O que eu faço Quem eu beijo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole teu ciúme Aí tomando uma Eles não tem direito De porra nenhuma Se não aguenta Me ver tocando o terror E o meu beijo Dando vogas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta Me ver tocando o terror E o meu beijo Dando vogas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Você tá reagindo aos meus stories Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta Onde eu ando O que eu faço Quem eu beijo Não vou te bloquear Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole teu ciúme Aí tomando uma Eles não tem direito De porra nenhuma Se não aguenta Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo E o meu beijo Dando vogas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta Me ver tocando o terror E o meu beijo Dando vogas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir E as mil fernandes E as mil fernandes E o meu beijo E as mil fernandes Para de me assistir Bora beber Estava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Deu arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso Iria até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh, saudade Oh, saudade Oh, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oh, saudade Oh, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Bora relembrar Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso Iria até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh, saudade Oh, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oh, saudade Oh, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Isso aí, as minhas verdades Essa é pra tomar umas, viu? Oh, paixão Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo As lágrimas valem menos que um olhar O coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Mas o rei é mais termina antes E a história é essa Se você não cuidar Sempre vai ter alguém Que vai cuidar por você Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou Ele cuidou, 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 cuidou Muito melhor que você Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou Meu amigo cuidou Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou muito melhor que você Muito melhor que você